E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um gameplay digital pra vocês. Juntei com meus amigos do Joga na Janta pra jogar Alhambra. Um jogo que eu joguei recentemente fisicamente, mas a minha primeira partida foi digital. E não vou negar que eu gostei muito do jogo, já tem review dele no canal, dá uma procurada aí. Mas antes de ir pro gameplay, eu quero te lembrar o seguinte, nós estamos participando do Prêmio Ludopédia na categoria Mídia Audiovisual e Mídia Digital. A descrição tá no vídeo, clica lá, volta no Aftermath pra fortalecer a gente. E nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E todo mês tem sorteio de jogos. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que tem um rooftop mineríssimo com visual irado do Rio de Janeiro. E que também é loja virtual, então você pode ir lá comprar que eles vão despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores. Camisa temática de jogo tabuleiro, porta dado de couro, caneca temática, um monte de coisa bacana relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente pra deixar o seu jogo lindão, bacanudo, bonitaço, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e dá aquele joinha da confiança antes do vídeo que já fortalece absurdamente. Bora pro gameplay. Agora deixa eu pensar, né, aqui, porque vocês já estão planejando, vou perder o jogo já, pô. Lembra que isso é importante, você tem uma ação. É, é. Então se você escolher de comprar dinheiro, é só comprar dinheiro. Ou colocar, beleza. Tá? Mas tem aquele negócio, se você comprar o tile com o dinheiro certinho, você ganha uma ação nova. Tá, beleza. Vai, 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 Cacá. Eu comprei dois dinheiros porque eu comprei duas cartas que juntas não somam um certo. Não somam quatro. Não somam cinco, cara. É, não somam cinco. Beleza. É, Cacá comprou um tile, tá vendo? Você gastou seis certo, Cacá? Gastei seis certo, mas eu, peraí. Aí ele joga de novo, Fabrício, aí. Filha da puta tá roubando já. É, já quebrou minha parada aí. Não, mané, é foda, maluco, é foda. Não é difícil que ele comprou. Começa de novo aí, ô. Eu só não tô entendendo o prédio. Você deve... Não, você tem que clicar no prédio, Cacá. Peraí, vamos lá. Você comprou ele com seis certinho, não foi? Eu cliquei por dinheiro, isso. E aí eu cliquei... Agora você tem que fazer uma segunda ação. Aí você foi pegar dinheiro, é isso? Ah, não, calma. Ainda não... Agora você tem que... A última coisa que você faz é colocar o tile. Por isso que ele não tá deixando. Agora ou você faz dinheiro ou você compra outro. Ah, tá. Beleza. Vou pensar aqui que se eu for comprar mais dinheiro... Não, vou comprar outro prédio. Caralho, Fabrício. Não falo nada. Ficou jogando essa porra o dia inteiro aí, ô, Fabrício. Leu a fac finlandeso. Depois do Hança Teotônica, ele ficou meio traumatizado aí. Com certeza. O nego fica me roubando. Krug, não tô achando complicado, não. Ele é desafiador porque tem essa parada do burinho aí. E das ações que você tem que saber gerenciar. E aí eu vou colocar o maluquinho aqui e vou colocar o maluquinho aqui. Bem, sou eu. Já começou, já começou as crudas. Escroto pra caralho. E aí, Pato Branco? Vai viver de quê, irmão? Esses prédios que não tem murreto em volta são bons pra crescer tua vizinhança, né? Eu tenho que definir as duas ações ao mesmo tempo, né? É, você faz a primeira. Se você comprar a primeira com o dinheiro certo, você faz a segunda. Já faz direto, né? Isso. Já faz direto. Aí depois que você coloca. Tipo, viu o que o Kaká fez aí? Entendi. Só depois que coloca. Você deve colocar suas novas construções de Alhambra e sua reserva. É, ou você coloca na Alhambra ou você coloca. Olha aí. Cara, aí, a gente tem uma amiga em comum que é apaixonada por esse jogo. E sempre me falou, né? É possível que tu nunca jogou, não é possível que tu não jogou, a gente precisa jogar. Que é a Alhambra. Acho que Alhambra é o top 1 da vida da Alhambra. Ela ama esse jogo. O jogo é bem legal, cara. É um jogo muito simples, mas entrega muito. Pô, vem de dois aí pra mim. Pelo menos, né? Os caras já compraram sete prédios na primeira rodada. Tô aqui humildemente. Olha aí, se você às vezes fica com a grana na mão e fala, porra, não tem troco, cara. Pô, chora não. A nota de 20 é, porra, do prédio custa 6. Chora não. Tô aqui com o meu lobo-guará, porra, vou pagar 6 na porra do prédio com o lobo-guará na mão? Tô aqui com o meu lobo-guará. Porra, vai. Caraca. Torrar meu galo no prédio verde? Boa nada. Aí, já tive que explicar pra um amigo nosso em comum o que é um galo, hein? Só digo isso. Ah, cara. Aquele que empina a pipa no ventilador? Aquele que não sabia o que era marimba. Aquele que não sabia o que era marimba? Porra, aí é foda, hein? Aí é... Isso, é isso. Aí é leite com pera mesmo. Devia saber, porque, porra, o público dele sabe o que é um galo. Não, mas deixa eu te perguntar uma parada. É... A mãe dele veio conversar comigo, sabia? Sem sacanagem. Não, porque acontece... A mãe dele é do Caxambi. Nascida e criada no Caxambi. Aí, quando eu fui conhecer o Natal, eu me ajoelhei a ela e falei, My Queen, sabe qual é? Ela riu pra cara. Nunca tinha me visto na vida. A mãe dele nunca tinha me visto. Eu falei, a senhora é do Caxambi? Ela sumiu, meu filho. Ah, eu sou ali do Meier e tal, não sei o que. Ah, que bacana. Ela morava do lado dos lugares que é mais badalados no Caxambi hoje, que é a... O bar do bloco que faz a costela no bafo ali, mané. Onde era o Caxambi? Não, onde era não. É ainda o Caxambi. Onde o prefeito vai comer, onde vem gente do Rio de Janeiro e tudo comer. Era na vila do lado. Vila do lado. Ela nasceu e criada ali. Aí ela abriu o coração pra mim, cara. Meu filho. Não, e o pior que a mãe é uma parada fofa, né? Porque ela não bota só na conta do nosso amigo, ela bota na conta do irmão do nosso amigo também. Porque ela vira e fala, Ah, eu fiz de tudo pra eles saberem, eu soltar a pipa. Eu tentei ensinar. Eu tentei tudo, mas não consegui. Ela tá tranquila. Eu vim aqui pra proteger ele, mas é assim mesmo. Eu tô aqui pra proteger ele. Olha lá, Lúcio, que é tudo. É tudo, Lúcio. Eu tô jogando duas paradas. Algum critério pra colocar. Tem alguns critérios pra colocar. Você não pode botar uma parede, você não pode botar um tile de forma que a borda marrom dele, que é a parede, não impeça você de chegar no chafariz. Ó, seis mais dois, quanto é que é? Oitão, moleque. O Eduardo Dória mora aqui no Caxambi, não conseguiu no Caxambi ainda. É isso aí, mano. Quando isso passar, a gente vai lá. O Lucas M1, ele, tu falou Caxambia. Antes de tu desligar o telefone, ele já tá na fila da parada. Ele sai do andar aí, ele chega antes de mim. Ele sai do andar aí e chega antes de mim. Não, não vai não, Cacá. Tu tá pegando, escolheu alguma coisa. Beleza. Não, o servidor ficou meio lento. Meio lento. Ah, ok. Meio lento. Porra, o bagulho tá apertado agora, hein? Pato branco. É, Pato branco. Tá achando que é moleza? Você não tem muito como ficar marcando os... Quer dizer, você teria que ter como ficar marcando se não a gente conseguisse ficar olhando o tabuleiro de todo mundo. É, e relaxa, cara. Relaxa e vai. Você tenta fazer o seu parquinho ali lá. É, isso aí. Abstrai total e só vem. É Cachambia e Enchendo Linguiça. São dois lugares que o Lucas... Puta que pariu. O Lucas Amiune, ele não nega nada. Hoje, eu coloquei uma foto do nosso último Outback junto. Ano passado, a gente... Foi final de semana, foi Se Joga. Aí a gente almoçou junto no Outback e depois eu fui pro Se Joga com o Lucas. E foi a última vez que a gente foi junto. É muito bizarro, né? Bizarro o ano passou, mano. Enchendo Linguiça, maluco. Aquele pupurri de tipos de linguiça diferente, com temperos diferentes. Aquilo é covardia, cara. Porra, aquele não é de Deus, não, mano. Aquele não é de Deus, não, mano. Aquilo não é de Deus. Aí tu ainda pede aquela porção parruda de pão de alho. Puta que pariu, mano. Sabe o que é você, né, Luiz? Não sei, não. Sabe sim. Sabe sim, tá escrito ali na porra do próximo. Fica, porra, lendo jornal... É sensacional. É sensacional. Vem dois quilos de pão de alho. Vai, Fabrício. Não, cacau. Aí tu pega o pão de alho, joga o tipo de linguiça que tu quer em cima e vai. Vamos ver. Meu Deus, que mais que eu vou... Deu até fome, né? Não, pior que eu tô morrendo de fome mesmo. Hoje eu pedi um... Aí, ó. Se liga só agora. E o Carpinelli aprendeu a fazer a maçã do Outback aí, ó. Show. Fazer o quê? A maçã do Outback. Maçã ou a cebola? A maçã. Não é cebola não, né, Carpinelli? Tu confundiu aí o tubérculo? Caralho. Bola do Outback. Não, a maçã tem aquela maçã da costela, porra. A maçã caramelizada, porra. Cês não tão sabendo aí. Vai, Cacazudo. Desculpa aí, desculpa aí, mané. Desculpa ter nascido. Desculpa no Chris Outback suficiente. É, valeu. Caralho, cês tão de sacanagem, mano. Não é possível o Pato Branco. Só jogar da merda. Eu tava com várias jogadas maneiras, o Cacá me piranhou. Ai, ai. Ai, papai. Vai. Então vamos, né? Vai, vai. Vai, 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 vai. Quebrando a chapa. Só vai, Cacá. Vai, Alambra. Quando faz piririm é porque é comigo. Por isso que eu não tiro o barulho, cara. Porque quando faz piririm é onde eu sei que eu tenho que fazer o corte no vídeo. Aí eu vejo no track de áudio lá. Aí eu já vou pra lá e porra. É. Vai, Alambra. Só que pensar o que eu vou fazer da minha vida. E agora? Porra, tava cheio de tempo pra pensar aí. Vai pensar agora? Só repõe a porra da mão e da mesa depois que acaba a rodada do outro, porra. Não vou pensar antes pra quê. Tu tá aí jogando True The Age. Não fode, não. É. Não, eu tô montando quebra-cabeça. É. Porra. Tá jogando True The Age. É isso aí. Eu gosto assim. Eu gosto de multiteste. Montando quebra-cabeça da G Magazine. Caralho, que agressivo e gratuito. Maluco, né, cara? Gratuito não foi, não. Vai, Kaká. O maluco sabe que merece. Joga aí, cara. Joga. Falando pra caralho, mano. Ao invés de pensar. Saudade de vocês. Puta que pariu. Nunca mais aquela joguinha marota na Red. Ah, como assim, no self-service podrão. Não deve existir mais. Porra, o descolado que tava com promoção pra caralho. Descolado inteira. É, tava com promoção. Baixou o preço de tudo. Porra. Vou ter que pedir. É, de repente entrega aí. O Flow Fire entrega. Flow Fire é bom demais. Eu pedi hoje um aqui perto de casa que chama Rebamos na Brasa. É bem maneiro, cara. Fica um bichante. Tá bom. Ih, olha aí. De repente... Fala, Juliano. Tudo bom? Caralho, que jogo maneiro, cara. Realmente, como que eu fiquei tanto tempo sem jogar isso? Bem maneiro. É simples, mas, cara, sensacional. Gerenciar as cores dos dinheiros. O lance do murinho. Quem tiver a maior coleção de murinho ganha. Tem várias paradas. Tem várias paradas. Não ganha, né? É, faz ponto. É, faz ponto. Ponto. Você pontua, você morre muro, sacou? Espera não, Cacá. Vai. Vabrizio. Porra, eu não acredito nisso. Pato Branco, confio em você, garoto. Puta que pariu pra fora. Vai, Alhambra. Um novão aí, bonito. Necessauro, hein, Fabrício. Nem queria, hein, Nunes. Porra, hein. Hum? Não pegou o nove, não? O novão bonito ali pra caralho. Se eu tivesse dinheiro, eu gostaria, mas... Não, tô dizendo o dinheiro mesmo, porra. Ah, o nove de dinheiro? É, não. Eu não sou um cara ambicioso, não, cara. Hum? Tô satisfeito. É assim, quem tem muito, cara. Desdenha. Tá, que pariu. Tô, 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 tô. Tem que ir, porra. Cacá tá nessa agora, Fabrício. Foi a mesma vibe. Uhum. Me difamada, hein. Isso até eu descobri que eu vou ser o presidente da Petrobras. Quando eu descobri que eu sou o presidente da Petrobras, você tá ferrado. É. Eu quero virar assessor nessa porra aí. Eu quero que daqui a oito anos faça um filme da máfia que a gente criou. Caralho, eu quero. Ai, tristeza. Sair do meio, ter uma pageiro, uma casa com um elevador, o caralho. Ah, merda. Vamos pegar esse... Não, vamos pegar esse... Cacá não jogou ainda não mesmo? Não, cara. Tô fudido. Tô aqui planejando. Tô me planejando, mas tá difícil. Joga só planejar mesmo, Cacá, que vai dar certo. E eu vou jogando quantas vezes quiser, né? Quantas vezes eu puder, né? Sim, quantas vezes você puder. Se você pagar o dinheiro certinho... Aí vai, glória a Deus. Você vai ter no máximo quatro vezes, porque só tem quatro tiles. Mas aí, meu irmão, all in, né? Aí o cara... Melhor administrador da mesa. É. Ó, ó o filho da puta, já foram três. Caralho, Fabrício, que porra é essa? Você é dork. Caralho, filho da puta, cara. Eu gosto dessa... Ele vai falar assim, é porque vocês não são arquitetos. É isso, é arquiteto da milícia, cara. Não consegue montar esses prédios com a areia da praia. Arquiteto da milícia é sensacional. Pronto, se eu ganhar a porra do jogo, vamos jogar outra porra. Ó, pontuação, tá? Primeira pontuação. Filha da puta, cara. É, puta que viada, né, cara? Porra. Beijo, querido. Ah, pelo menos, o empate todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. É. É, o Davidson botou aqui, é melhor aproveitar enquanto ainda tem a versão da Flick, que tá em torno de 110. Não, saiu da Devita agora, cara. É porque na Flick ainda tá 110. Na Devita tá vindo por 200. Mas tá isso mesmo? Eu não vi ainda os preços, não. A nova arte do Splendor, o pessoal tá falando que parece Assassin's Creed, né? Porra, me dá até um desânimo agora, maluco. A pontuação da parede é toda a pontuação. Achei que era só no final também. Ah, não sabia. Então é toda a pontuação. Pode crer. Ganhamos pontinho da parede também. É, foi isso, cara. Essa última jogada do Fabrício aí... Beijo. Vou te falar pra você, hein, mané? Foi bonito, não, né? Não é nada, não é nada, né? Porra nenhuma. Ah, Cacatu falou isso na live do Covil, né? O Renato ficou felizão. Não é nada, não é nada. Não é, não sei. É coisa nenhuma. Não é coisa nenhuma. É o Renato, cara, que sensacional. Vou usar pra vida. Acabaço. Porra, isso é normal. Acabaço. E tu falou a versão 18 menos, né? Que a versão oficial é nada, não é nada, não é porra nenhuma. Não, não é isso. Não é nada, não é porra nenhuma. Não, tu não falou porra nenhuma. Tu falou coisa nenhuma. Claro que eu falei, cara. É porque na live do Covil, tu se controla pra não falar palavrão. Aqui, foda-se. Você viu a live do Covil? Vi, vi, vi. Tu viu a live do Covil? Vi até eu começar a trabalhar. Eu vi até eu começar a trabalhar. Porque teve uma hora que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que criar conteúdo, eu tenho que trabalhar. Eu vi, eu vi tudo que eu vi nessa parte. Estou falando palavrão pra caralho, palhaçal. Tá 260. Todo esse sentido aí. É. Aí quando tá no Covil, seguro palavreado. Não. Pode não. Ô, pato branco, pode não. Aí quando é no Aftermath, chuta o balde. Desconta a raiva. É, desconta a raiva. Aí vem no Aftermath. Aqui eu posso falar palavrão, é. Ah, lá no Covil. Super polido. Super sociro. Super educado, né? Super estudando o Santo Agostinho. É isso. Caraca, por um, pato branco. Por um, não acredito. Pô, Fabrício, para de jogar bem aí, cara. Não gostou, me panha. Pera aí, mano. Pô, e as cartolas que saíram, é só cartolas grota, mano. Cartola é outro jogo. Que o Fel, todo ano, mano. O Fel já deve... Todo ano ele faz grupo. Essa garagem, eu acho que o sonho do Fel é um dia todos nós toparmos jogar cartola junto com ele. Eu acho que ele vai se emocionar, vai querer abraçar geral. Ele vai chorar e tudo. Vambora, vamos. A gente é um time, pô. Ele vai se emocionar. Ele vai se emocionar. Vai chorar e tudo. Vai se emocionar. Da última vez que eu vim, que eu fui para São Paulo, ele, não, porque eu jogo cartola com meus amigos de infância, pessoal da escola. Pô, tá querendo me comprar, mano. Falar que tu não joga com teus amigos de jogo porque ninguém quer jogar ali, mano. Três no Botafogo. Minha dica, cara. Eu não tinha nem roupa para isso. Quê? Não, botaram aqui no chat que o Vax ganhou de três no Botafogo. Eu não tinha nem roupa para isso para comemorar. Hoje, isso? Não, foi no domingo. Cara, quem pegou um amarelo ali de oito ali? Maldito. A mãe é Vandaval, cara. Não, não tem nem amarelo para contar a história. Tá tenso. Tá tenso mesmo. Tá difícil de repomar. Vai lá. Ah, Fabi, você vai repomar no... Agora a gente joga na retranca. Vai, joga vocês aí. É o Luxemburgo e é fora. Pá, chegou o que eu queria. Chegou o que eu queria. É, o que eu queria antes, o que eu queria depois... O que eu queria, o Fabi, isso chegou. E o outro que eu queria, veio depois que eu peguei. Ah, meu Deus. Tem que chegar até o... Tem que chegar até o... Entendi. Ou não. Joga a mão aí, Fabi, isso. Dá lá. Vida tá de escada. É a minha vez, opa. O estoque... Você joga a peça do estoque, em que momento? Você clica... Ao invés de você jogar, é... Ou de você comprar ou pegar dinheiro, você clica nela e posiciona. Puta, isso é foda. Eu perco a minha jogada, né? É, é... Dureza, dureza. A vida é assim lá na... Tá achando que é uma... Na Orrambra, meu irmão. Aham. Então eu vou comprar essas acessinhas. Tá achando que é uma... Uma matinha? Nossa, até se via da puta. Vê meu cacho. Porra, Cacá. Cacá é desagradável pra caralho, mano. Muito desagradável, muito. Só dando em fiel. Pelo cunha. Ai, é isso. Ai, quando o YouTube pergunta pra mim. Se o vídeo era pra criança, você pode botar a mão. Lamento. Lamento. Se o vídeo era pra criança, depende da criança. Depende da índole da criança. Depende da índole da criancita. Não sabemos escolher o presidente. Essa música é super boa. Fascista, filha da puta. E aí, Fabrício, vai jogar hoje ainda? Se preocupa com a tua favela aí, pô. Deixa a minha favela... Cada um com a sua. Tô aqui com a flit aberta, só clicando na porra da caixinha lá pra ganhar muitos pontos. Muitos after points! Quando sair meu fusca, ah, moleque. Ai, meu Deus do céu. Fuscão preto com a logo da Thermet no capô. Ué, por que que não pode? Por que não perguntaria? Vamos lá da muralha, não pode o quê? Você não pode botar lados que sejam diferentes, encostados. Ah, entendi. Lembra que você tem sempre que chegar andando a partir da chafariz. Você pode encostar parede com parede, tipo eu fiz aqui. Dá uma olhada no meu. Tem lá o set branquinho com o seis vermelhinho que estão encostados. Vai, Cacá. Do lado. Vai que tá ruim pro meu lado o bagulho. Como eu não sei em que momento aparece o negócio, eu vou botar a linha. Aumentar meu muro aqui. Meu murão. Murão de onze. Ai, quebra-feira. Caralho, não deixa porra. Caralho, não tem aquela música da Katia Cega, cara, na minha cabeça. Lembra? Tá sendo fácil? Não está sendo fácil. Caralho, doença. Ai, ai. Mas não tá mesmo, não. Quem falou que tá, tá mentindo. É, quem disse que tá, não tá entendendo. Não tá entendendo o que bambu tá rolando, não. Poxa, tem prédio caro agora, vai pra tomar no... Não, e nenhum dinheiro bom, né? Ainda tem esse detalhe. Opa, vou pegar dois dinheirinhos aqui pra ficar na canada. Aproveita aí, Fabrício, que o Cacá vai jogar rápido dessa vez. Já joguei. Também. Tem que ter dois dinheirinhos ali. Caralho, um novão. Dois dinheiros braxos, dois dinheiros baixos. Dinheiros baixos são importantes pra você, pô, não gastar tudo uma vez só, né? Não gastar tudo em pinga. Uhum. Não quebra. Ai, não fortalece o rolê, né? E o dinheiro vai acabando, né? Não reembaralha, não, né? Não. Não, não, acho que reembaralha sim. Quando acaba, o descarte reembaralha. Não deve... Não lembro. Não sei se é porque... Até porque você... As pontuações, elas ficam no meio do baralho... Aí, se você ver o que eu acho que minha mãe deixou queimar alguma parada. Ah, não, é verdade, é verdade. Eu acho que é meio proporcional, o bagulho já vai... O que foi, Fabrício? Desculpa. Ligou aí, mano? Ah. É tu, cara. Ela falou... Eu sei, eu sei, eu tô pensando aqui. Tô pensando aqui. Vai. Pensa não, cara. É Fabrício. Ah, peguei um dinheiro. Não está sendo fácil. Alguém vai comer molho de cachorro quente queimado hoje. E não sou eu, né? Tipo isso. Parece que é bem... Deve ser. Essa semana eu fiz um molhinho à bolonhesa, meu amigo. Não foi sopa essa semana, não? Não foi sopa essa semana, não? Essa semana não foi sopa, não? Não, não foi, não. Foi... Não. Não, foi um pomodoro. Foi maneiro. Aqui é loucarra. Eu... Eu fui fazer uns trogonofs um ano. Eu falei, mas o que eu faço? Porque a mãe me... Se a mãe botar muita água nas paradas, né? Eu não boto nada. Mesmo botar aquele mostarda, ficou muito bom. Mas se botar muita água nas paradas, só pra entender o que isso significa. Por exemplo, o frango, ele já tem muita água. Então você não precisa botar mais água pra fazer o molho. É, você tampa ele, ele faz... A própria água dele já vai ser a água do molhozinho ali, junto com as outras paradas. A minha mãe, se ela pega um copo d'água e joga dentro da parada também. Aí acaba ficando o molho mais ralo, né? Ou a coroa pira ou a mostarda. Ah, pô, fica com gosto da mostarda, ué. Faz redução, faz redução. Faz reduzir a parada na mostarda. Maneiro. Vai lá, Nunes, que é tu. Largo, quebra-cabins. Tô jogando, porra. Opa, agora é minha vez. Grande merda, você é advogado. Grande merda, você é advogado. Deixa eu ver como é que tá essa brincadeira aqui. Nunes fez casinha branca, eu vou pegar casinha branca também. Me deixa, cara. Segue tua vida aí, porra. Eu vou morrer. Já tô perdendo o jogo, vocês ainda tão aí. Dá mó tristeza esse negócio de gastar, porra. Você vai lá com um galo e gasta de uma casa de seis, porra. Só pra sacanhar o amigo. Anteza. E aí, velho, velho, velho. E aí, cheio de dinheiro bom aí pra ser anúncio. Vai com caixa abaixo. Eu sei. Porém. Porém. Ah, porém. Contra o mal. A verdade da vida que vem para o bem. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá... É que é muito errado. A audiência vai... De nada, mulher. Vai abandonar a gente. Estamos com 36 pessoas aí curtindo. Nossa só lembra de terça-feira, né? Joga na janta. Até agora, né? É. Quando começou a nego-cantação, velho. Ah, porém. Ah, porém, foi foda. Pra acabar com a brincadeira dos amigos. Porra, deixa eu... É porque eu tô pensando no jogo, não tô jogando a moda caralho não. Acho injusto, todo mundo jogando de qualquer jeito e você pensando. É não, às vezes eu jogo pensando, aí fica difícil. Porque não é uma coisa que eu faço com muita frequência. É verdade. Aí dói a cabeça, é mó merda. Então, abraço. É isso aqui que você vai fazer? Você tá certo de isso? Vai lá, Fabrício. Faz isso mesmo, seja forte. Então, né? Tô muito pro meu lado o bagulho, cara. Tô afim de jogar um Rallyman GT, Fabrício. Acaldito, galera. É, vamos, vamos, vamos. Eu topo. Gosto muito. Que bem bom. Só acho que eu não vou comprar, mas... Porque deve vir uns 800 reais. Uhum. Mas vou te falar a parada. Vira amigo do Márcio Chamas. É, não. Que a gente tem. Amigo do Márcio Chamas eu até sou. O problema é que ele mora em outra cidade. Aí que é foda. Mas aí também tu quer tudo. Tu quer o combo, né, mano? Tu quer a porra toda, completa. Vai. O Márcio Chamas pegou no Kickstarter e veio... Cara, eu quando eu joguei a primeira vez... Pintou os carrinhos todos. É, já pintou os carros, né? O Márcio tá nesse nível, né? O Márcio, ele não consegue mais... Ele tá desumilde total, né? Desumilde. A ruim é a vida. Nossa, sim. Quem foi que disse que ela seria justa mesmo? Uma outra coisa que eu queria falar. Eu fiz o unboxing do Apex Skate Trucker, né? Cara, o jogo tá lindo, brother. Sabe qual é esse jogo? Não é legal que essa parada não. O jogo foi financiamento coletivo nacional. Pouco bagalado. E, cara, me surpreendeu absurdamente. Ele financiou, já entregou todo mundo. E tipo assim... O jogo é bom. Cara, pelo que eu li, eu achei muito interessante. E pelo que tem nele, o jogo tem que ser pelo menos bom. É Dungeon Crawler? Não, 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 não. Tem miniatura... A miniatura que tem é dos caminhõezinhos. São caminhões no universo pós-apocalíptico. E... Tem que pensar o que eu vou fazer aqui, né? Não, joga sem pensar mesmo. Pode jogar. Continua falando aí, vai. Diga nisso. Diga nisso, não. Só tem... Só tem debochado. Só tem deboche. Diga nisso. Só tem deboche. Não prende esses detalhes, não. É... Não tá não, mano. Vai. Vai lá. Tampo o nariz e vai. Sacou? Eu achei uma ideia bastante ousada e bem promissora. Bem promissora. A arte do manual é sensacional. Eu vou tirar umas fotos que eu vou fazer no Instagram. Vou botar umas fotos no Instagram dos componentes pra deixar guardado lá. Se a galera quiser ver. O manual, a capa do manual é sensacional. É um caminhão na chuva, assim, foda. Parada foda. Valeu. E o tema é pós-apocalíptico. Você pilota um caminhão e tem que pegar recursos, né? Então, você gerencia o uso do teu caminhão. Faz os upgrades do teu caminhão. A prada meio Mad Max. Cyberpunk, sabe o que é? Foda como a gente, a primeira vez que a gente tá jogando, a gente tem a menor noção de quando vai vir a segunda pontuação. Uhum. Fala. Sem dúvida. Ela fica assim, no último terço das cartas. Mentira, no último terço não. Existe alguma chance da Boró trazer pro Brasil o Alubário? Não sei nem que jogo é esse. É, não sei que jogo é esse não, cara. Você tá sabendo de coisa maneira aí, velho. Alu quê? Alubário. Eu já ouviu falar disso, mas não sei do que você trata, não. O nome não é estranho, não. Já tá aqui. Foi lançado em 2019. Estão te ouvindo agora. Não conheço o design Tony Boyle, Boyle. Estão te ouvindo. É, ele tá anunciado já, né, Brand? Já tá anunciado pela Boró. Tá aqui, de Trano Nacional, o Boró. Tá anunciado. No Ludopedia, tá anunciado pela Boró. Mas sem data. Vai, Cacá. Joguei uma partida de Granalstra no Ibucata hoje. Que eu tomei uma surra de... Vara de Marmelo, irmão. Porra. Eu fico com preguiça de ler a regra daquela porra de... Aí eu jogo... Nem sabe. Vai jogando os caralho, né? Ah, porém. Porém. Ah, porém. Caralho. O pessoal tá bíbado já, mano. Uau. Essa porra é entorpecente. Merda, eu não tô pegando prédio hoje, porque vocês vão ganhar ponto pra caralho nessa porra. Fabrício, quem botou sete prédios na mesma rodada. Nem pra ter esperança. Aquela jogada ali foi... Molecote. Pô, vai comprar quantos prédios aí, Fabrício? Tenta. Ai, tu tá muito comédia stand-up, hein? Vai lá. Tá muito stand-up comedy. Loucura, loucura, loucura. Já? Pô, dificilmente consegue juntar valores menores do que cinco, né? É. Porra, mas é que complica pra caraca. É, tá acabando já. Eu tô tentando conectar um lado de muralha, deve conectar um lado de muralha. Por que eu não consigo colocar aqui, ó? Eu recebi o chamado. O que foi, Cacá? Eu não tô conseguindo. Eu escolhi essa de 13. Eu não consigo colocar em lugar nenhum? Não. Não. Você teria que ter uma aqui, ó. Pra poder colocar ela aqui. Não, eu não conseguiria colocar, por exemplo, em cima do chafariz? Não. Porque uma parede não pode estar encostada com um espaço vazio. Entendi. Então, aí você vai ter que ir pra reserva. Castei dinheiro a todo. Não. Coi a puta que... Acha que eu vou deixar você soltão aí, no bailado? Para de mim, para de me seguir, mano. Não, para de mim nada, irmão. Caraca, foi muito tolaria agora. Para de mim nada, irmão. Para de mim nada. Hum. Vai te tomar no cu. É o Narião, porra. Vai te tomar no cu. Ih, vai te tomar no cu, rapá. Vai te tomar. Ai, lá você vai na monetização dele. Eu só vejo o número indo embora. Ai, tomando monetização meu pau na tua mão, você vai ficar chateado. Caralho. Monetização meu pau na tua mão. Caralho, a quinta série que habita em mim. Era isso. Era isso. Era aí que eu tenho que jantar aqui. Já fui. Recebi o chamado. Eu falei que ia jogar seis e meia. Culpa do cacá. Não, não pode. Não pode. Não pode. Aqui não foi não, para mim. Tem que botar o prédio. É gababá. É necessário pegar esse azulzinho aí. Falar isso não. Por que eu não estou deixando? Caraca. É umas paradas que eu... Acabado essa... O que você quer fazer? Porra, não estou deixando eu botar em lugar nenhum. A vida é assim, mano. Não, é... Vamos lá. O azulzinho, por exemplo, você consegue colocar em cima do teu vermelho de sete. É, mas eu não quero botar ali. Eu quero botar o azul aqui. Eu deixei. Mas aí você consegue, pô. Onde você consegue, pô. Não, mas aí agora eu quero botar o outro. Ele está cheio de merda aqui para botar em algum lugar. Esse vermelhinho tu não consegue colocar em lugar nenhum. Então eu deixo no estoque. Calma. Pode que esse prédiozinho roxo ganha ponto pra caralho. Todos dão ponto. Não consigo mudar. E rearrumar? Como é que você rearruma? Você não faz nada e clica no tile que está... Que está lá na reserva. Não, não funciona. Não funciona, cara. Olha, se você não puder colocar esse tile agora. Esse tile eu não consigo colocar em lugar nenhum, filho da puta. Eu uso. Desgraça. Adorado tile. Já volto aí. Já volto aí. Agora vamos. Puta. É tu. É tu então. Opa. Segunda pontuação. Porra. Porra. Deu o tilt aí na bagaça. Não. Está calculando. Ah, foi a pontuação? Foi isso? É, está a pontuação. Ele está falando que agora vai pontuar o verde. Não, é engraçado. Está na velha de Fabrício. Talio, Fabrício. Está tenso, hein? Agora tem, sei lá, meia dúzia de rodada para... Dois pontos diferentes. É, meia dúzia é mais um. Dois pontos diferentes. Vai. Calso pipes, pers, devrait manter... Não, é engraçado. Caraca, maluco aí. Esse jogo surpreende absurdamente. O big box vem o que? Ele vem com um tile diferente. Eu não faço a ideia. Vem com uma, duas, três, quatro, cinco expansões. Isso, a Big Box de 2009. Essa que tá em financiamento coletivo agora deve ser outra parada. Acho que eu botei o mais fácil, botei o mais barato lá. Caraca, moleque, não magoa não. Porra, veio certo. Te fortaleci. Olha, reta final, hein. Caraca vai comprar esse e mais um. Se o Fabício comprar, acabou. Ih, fudeu. Caraca acabou o jogo. Caraca é sem nação minha. Caraca não respeita nem o anfitrião. Fica muito atrás, né? Agora dá pra posicionar as últimas funções aqui. Se você puder, né? Fazer. Colocar sua nova construção... Aí você diz o quê? Do estoque? É. Eu acho que é, cara. Porra, não deixa eu colocar em lugar nenhum. É, eu também tô aqui meio traguado. Ah, então não é isso, não. É. Tá dando a minha mensagem pra tudo. É. Acabou. Tá disputadão, hein, mané. Empatamos agora. O Fabrício ganha. Não, agora na branca tu vai, porra, vai empassar. Mas você vai empassar na verde. Ah, na verde e na roxa eu tô com mais, né? Tá certo. É, não. Vai ser no... Hoje o macaco tá tocando o microfone aqui, pô. Já. Boa. Muito bom. Ah, mas ainda tem um ponto na muralha aqui. 5 pontos de diferença. Caraca, 5 pontos. 5 pontos é apertado pra caralho, maluco. 5 pontos é... Pertadaço. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu dei mole que eu não consegui continuar a parede. Não vou poder debater hoje porque... Valeu, 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 Nunes. Vai lá, vai lá, Nunes. Valeu. Cara, eu achei muito... Tem uma árvore, né? Eu achei muito maneiro e, tipo assim, eu rushei muito rápido a parede no início, mas depois eu não consegui mais. Depois eu não consegui mais botar a parede. Eu fechei com um prédio do lado de fora. Eu podia ter aumentado a minha parede ou aumentado a minha presença em alguma cor. E, cara, eu tava de olho num prédio verde que você pegou agora na última rodada. Sim, eu fiquei de olho... Eu falei, eu não tava pegando aquele prédio verde porque eu não conseguia fazer a ação de pegar mais uma parada, porque eu tinha 11, ele custava 10, se eu não me engano. Ou eu tinha 10, ele custava 9. Eu não ia conseguir fazer mais uma ação. Eu falei, meu irmão, é melhor eu pegar esse prédio e terminar na frente no verde do que tentar comprar ele, pegar uma carta pra comprar ele com preço certo. Muito maneiro, cara. Que jogo bom. Muito maneiro. Que jogo bom, que jogo bom. E é engraçado que eu tinha... A primeira vez que eu joguei ele, eu não curti. Mas a partida de hoje foi infinitamente melhor. Assim, gostei bem mais. O jogo é cabeçudão, assim. Ele é gostoso de jogar. Ele é um... É uma cabecinha bom de... Negócio a parede. Muito bom. De encaixar. A melhor forma de pegar dinheiro e de... Muito bom. Bem bom. Bem bom. Você tem que decidir entre pego o prédio ou pego pra otimizar e fazer mais ações. O que eu vou fazer? É, não. Você tem que... Você tem que... Essa decisão... Essa decisão é muito importante. É muito importante. É muito importante. Bem maneiro. Bem maneiro. Bem maneiro mesmo. Bem maneiro. Então, falou. É isso aí. Você sabe disso? Vou lá também. Valeu, Cacá. Valeu. Vai lá, Brânia. Até mais. Beijo. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.